Tribunal de Contas deu parecer sobre o piso salarial da enfermagem. Muita gente tem dúvidas sobre enfermagem da rede terceirizada, credenciada. Eu falo sobre isso agora, rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem para falar mais uma vez dos terceirizados e os credenciados. E saiu parecer do Tribunal de Contas de alguns municípios do estado da Bahia falando sobre o tema. E vale a pena você conferir o vídeo aqui para que você não tenha mais dúvidas sobre vou receber o piso salarial, vai ver o dinheiro da União para pagar o piso ou vai ser conforme os privados em negociação. É isso que você precisa saber para não ter mais dúvidas. E quem vai falar é o advogado Matheus Gonçalves. Mas antes, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, veja o vídeo rapidinho. Profissional de enfermagem terceirizada ou credenciada. Boas notícias sobre o piso salarial. Recebo muitas dúvidas se profissionais de enfermagem credenciadas ou terceirizadas têm direito ao piso salarial. Recentemente, o Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia emitiu um parecer crucial a respeito do assunto. E a notícia é excelente. O Tribunal de Contas entendeu que profissionais de enfermagem credenciadas ou terceirizadas por município ou estado recebem menos do que o piso salarial da enfermagem têm direito de receber o piso salarial. A única ressalva é que o pagamento da diferença para se chegar ao piso salarial da enfermagem não será com o auxílio do governo federal. Porém, as profissionais de enfermagem deverão receber sim o piso salarial, mesmo trabalhando como terceirizada ou credenciada. Já encaminho esse vídeo para uma amiga ficar por dentro desse assunto e já me acompanho aqui nas minhas redes sociais para mais informações sobre o direito dos profissionais de enfermagem. Bem, gente, então como vocês puderam ver, tem direito sim ao piso, mas não com auxílio financeiro complementar da União. Não vai vir recurso para os terceirizados e os credenciados, de acordo com o parecer desses municípios lá no estado da Bahia. Então, esse é o entendimento. Lembrando que a cartilha também já estava constando que terceirizados não iriam receber recursos da União. Então, essa é a situação, é dessa forma que foi definido aí no estado da Bahia, em algumas cidades do estado da Bahia. Mas se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, gente, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui de novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.